Oi gente, tudo bem com vocês? Então vim trazer mais um vídeo dessa vez para ajudar vocês. Vou falar sobre o YouTube e como você pode estar monetizando o seu canal. Esse vídeo é para você que é iniciante, vou trazer três passos para ajudar você a ganhar inscritos e assim ter o seu canal monetizado. Como todos sabem, o YouTube diminuiu o quantitativo de inscritos para você ser monetizado e também o quantitativo de horas. Se eu não me engano, vai permanecer as 4 mil horas assistindo de vídeos, tá certo? Mas o inscrito, gente, eles diminuíram. Apenas 500 inscritos você pode estar com o seu canal monetizado. Então não sai daí, vou mostrar para vocês os três passos que têm funcionado comigo e não deixe de assistir até o final e vem comigo! Bom gente, então vamos dar continuidade aqui no canal. Como vocês sabem, eu também sou um canal pequeno, tenho apenas 32 mil inscritos, mas foi através desse método que eu tenho usado, desses três passos, que eu consegui aumentar o quantitativo de inscritos no meu canal e assim, consequentemente, a quantidade de visualizações. Isso mesmo, como vocês sabem, os shorts agora estão monetizados. Então você pode ganhar tanto através dos shorts quanto dos vídeos normais que a gente posta no YouTube. Tá certo, gente? Vocês também podem saber aí mais detalhes sobre o meu canal no vídeo que eu gravei. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês verem quando eu iniciei aí com esse método que eu estou utilizando hoje em dia. Tá certo, gente? Então, espero que funcione com vocês. Bom, gente, então vamos dar continuidade. Tivemos um problema técnico aqui, mas já voltei. E já quero divulgar para vocês aqui o primeiro passo, gente, é... Conteúdo. Gente, escolha um conteúdo, gente. Não fique publicando uma coisa, publica outra, porque não vai funcionar para você que é iniciante, você que ainda não tem os mil inscritos. Tá certo? Aqui no meu canal, vocês vão ver que eu iniciei falando um pouco da minha vida, fazendo blog, tutorial, mas aí eu vi que não estava desleixando. Depois eu fui para a utilidade pública para ajudar as pessoas com esse vídeo e tem dado super certo. Mas no short, gente, como você sabe, o short é uma monetização e os vídeos normais são outros. Então, no short, gente, eu gosto de publicar coisas sobre papelaria porque eu vejo que atrai bastante visualizações. Então, escolha, gente, você que é iniciante, escolha um nicho para você publicar aqui no YouTube, tá certo? Eu já quero mostrar para vocês também como isso funciona. Eu achei aqui, é um YouTube, eu vi um comentário falando aí sobre... Em um vídeo sobre uma pessoa que estava falando sobre as novas regras do YouTube que você pode monetizar com apenas 500 inscritos. E eu achei ele nos comentários desse vídeo e eu achei super interessante, gente, porque, olha só, a primeira vez que eu vi ele tinha 70 mil inscritos. Agora, gente, ele está com 128 mil inscritos. Olha só, vocês conseguem ver? Olha só, deixa eu focar aí. Bem aqui, gente, olha só. Ele está com 128 mil... 128 mil inscritos, gente. E adivinha qual é o conteúdo dele, gente? Fala sobre anime, olha só, gente. Olha quantos vídeos normais ele tem, preste atenção. Vídeo normal, gente, ele só tem apenas um vídeo. E olha o quantitativo de shorts que ele tem. Olha só. E ele ganha muitas visualizações, gente. Então, ele ganhou... Ele ganhou inscritos só fazendo vídeo de anime e shorts. Gente, eu vi o comentário dele. Eu vou deixar aqui, gente, para vocês verem. É... Eu vou deixar um print aqui do comentário dele. E também vou deixar um print aqui do canal dele para vocês verem o antes e o depois do comentário. Ele tem, gente, em um vídeo... Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, se focar. Esse vídeo aqui, ele tem 102 mil visualizações, gente. Só postando vídeo de anime, shorts. Gente, porque o shorts, ele está sendo monetizado hoje em dia, tá certo? Não é igual a monetização do vídeo normal. Mas ele também dá para ganhar uns dólares aí, né? Dá para tirar os 100 dólares mensal. Se você tiver, gente, já vamos para o passo número 2. Qualidade, gente. Qualidade e dedicação. Vocês precisam publicar vídeos aí que tenham uma boa qualidade. Montar, fazer a montagem. Fazer aí o engajamento dos vídeos de vocês através aí também da foto inicial, que é a thumbnail. Tá certo, gente? Mas eu peço que vocês sejam presos, né? Pela boa qualidade do vídeo. E, gente, dedicação. Por que eu coloquei a dedicação abaixo de qualidade? Porque esse vídeo tem que ter qualidade. E você precisa se dedicar nesse vídeo. Você precisa fazer aí com que os seus vídeos sejam alcançados por pessoas. Então, você precisa se dedicar. Dani, quantos shorts eu posso postar por dia para conseguir aí um quantitativo bom de visualizações e de inscritos? Gente, façam aí 2 a 3 shorts por dia. Até vocês verem resultado de início é difícil, mas vocês conseguem alcançar aí 50 visualizações e depois vai subindo. Foi assim que aconteceu comigo. Até que ele já aparece lá no rolo de shorts, aonde todo mundo vai passando e vai vendo, vai passando e vai vendo. É isso que acontece. Então, tenha dedicação. E o próximo passo, que é o terceiro passo, gente, é a quantidade, gente. Quantidade que eu acabei de falar para vocês, o quantitativo de vídeos que vocês têm que postar aí por dia. O short, gente, vocês podem postar 2 a 3 shorts por dia, tá certo, gente? Do mesmo conteúdo. E vídeo normal, se vocês não quiserem começar agora, só quando vocês tiverem um quantitativo bom de inscritos, começa colocando aí 2 vídeos por semana, depois vocês podem estar aumentando conforme aí os inscritos e o quantitativo de visualizações. Então, gente, não esqueçam conteúdo, conteúdo, desculpa, qualidade e dedicação e quantidade. Então, gente, vocês só precisam desses 3 passos. Eu espero que funcione com vocês. Vou deixar aqui para vocês verem também o print aí do meu conteúdo, do meu conteúdo, não, gente, do meu short, do quantitativo de visualizações, tá bom, gente? Tudo fica lá na minha área de trabalho do YouTube e vou postar aqui para vocês verem. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like, compartilha para quem você acha que está precisando crescer no YouTube. Não desista e eu espero que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês. Beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo.